Lindo é o sol, assim, noites estrelas vem decorar Claras luzes misteriosas, pulsam, causam brilho no olhar Nave mãe vai descer, vem de outro lugar, se vierem me ver, me levem pra lá Sem querer me prender, vou querer viajar Seres no espaço girando, navegando o céu sem luar Vagam, buscam sonhos perdidos em lugares a imaginar Lindo é o sol, assim, noites estrelas vem decorar Claras luzes misteriosas, pulsam, causam brilho no olhar Nave mãe vai descer, vem de outro lugar, se vierem me ver, me levem pra lá Sem querer me prender, vou querer viajar Seres no espaço girando, navegando o céu sem luar Vagam, buscam sonhos perdidos em lugares a imaginar Vagam, buscam sonhos perdidos em lugares a imaginar Essas minhas erestrelas, opposcam sonhos perdidos de pequena Versículo 3 komtены bem definidas